A decisão do ministro Celso de Mello sobre o ministro Moreira Franco, mantido no governo com todos os seus títulos, inclusive com direito a foro privilegiado, caso venha a ser transformado em réu na Lava Jato, ajuda a lembrar que o Supremo Tribunal Federal pratica aquilo que, infelizmente, nós temos de reconhecer que se chama justiça de classe. Isso quer dizer que a lei, a ordem e o direito valem para uns e não valem para outros. O caso de Moreira Franco é idêntico, como hoje todo mundo sabe, ao do ex-presidente Lula, que em abril do ano passado foi impedido de assumir o ministério da Casa Civil, também a quem foi negado o direito de foro privilegiado, em circunstâncias totalmente idênticas. Isso demonstra que há uma justiça que funciona para umas pessoas e não funciona para outras. Até porque não é uma justiça que faz isso pela primeira vez. No caso do mensalão, nós tivemos o mensalão que envolvia os políticos do PT, que foram condenados apenas duras e longas. E alguns cumprem prisão até hoje. No caso do mensalão do PSDB mineiro, ninguém foi condenado até hoje, embora ele fosse mais antigo. E não é só. Essa justiça que distingue aqueles que beneficiam, aqueles que protegem e aqueles que condenam, ela é a mesma que vai julgar agora a Lava Jato. Então imagine vocês o risco que nós estamos correndo quando a gente pensa que nós temos uma justiça que, assim, quando alguns condenados forem examinados, eles serão condenados, eles cumprirão penas severas, ficarão trancafiados por um bom período, né? Outros terão seus direitos reconhecidos, outros certamente a presunção da inocência irá valer. Não indice a justiça de classe. E ela foi aplicada em dois momentos já importantes da atual crise política. No impeachment da presidente Dilma. Nós sabemos que o impeachment da presidente Dilma não teria sido possível se o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não tivesse aceito a denúncia contra a presidente. Ocorre que o Eduardo Cunha era também alvo de uma delação na Lava Jato. Contra ele pesava uma acusação de ter embolsado 5 milhões de dólares em propina. E essa denúncia chegou ao Supremo. Essa denúncia chegou ao Supremo em dezembro de 2015 e ficou lá, adormecida, até maio de 2016. O que aconteceu aí? Foi aprovado o impeachment na Câmara, que já levou ao afastamento da presidente Dilma. Mas não é só. Em fevereiro de 2016, apareceram gravações em que mostravam que o senador Sérgio Machado tinha conversas com José Sarney, Romero Juca e Renan Caneiros a respeito do impeachment. E nessas conversas ficava claro que era preciso afastar a Dilma para estancar a sangria. Palavras textuais de Romero Juca. O caso veio a público. Saiu uma reportagem histórica de Rubens Valente, da Folha de São Paulo. O país teve aquele escândalo. Foi apresentando uma denúncia ao Supremo, que exigiria uma investigação imediata, pois o golpe estava em curso, a trama, a tentativa de fazer a sangria da Lava Jato estava lá sendo levada, mas nada, nada aconteceu. Hoje, essa denúncia, ela completa exatamente um ano. E ninguém foi punido. Ninguém foi investigado. Ninguém foi levado a esclarecer que golpe é aquele. O que estavam fazendo? O que se pretendia? Assim, se você olha os autos, não é um pedido de grampo telefônico das pessoas. Sendo que o grampo telefônico contra o Lula, inclusive contra a dona Marisa Letícia, foi ali, duro. Chegou, inclusive, aos seus familiares, a conversa com os familiares, e depois foi tudo divulgado. Aqui nós não tivemos isso. Houve, inclusive, não houve, inclusive, houve, inclusive, um pedido de operação de busca e apreensão que o, então, ministro falecido, Teoriza Vaz, negou. Embora o próprio ministro Teoriza Vaz, que falasse e referisse ao episódio como fatos lamentáveis, que estavam fatamente demonstrados, o caso parou. Então nós estamos numa situação que é especialmente preocupante, porque agora é que a Lava Jato se decide. E se a justiça de classe continuar, nós sabemos muito bem o que vai acontecer. Nós teremos uma justiça que pegará os fracos e seus representantes, porque não há dúvida que nós estamos assistindo a perseguição de um partido que é a expressão dos interesses dos fracos, a expressão dos interesses dos que trabalham, especialmente daqueles que não têm poder no Estado e dos outros. E vai proteger os demais. Então essa é a grande questão que a decisão sobre o Moreira Franco coloca para todos os brasileiros. 吸收 e caravan todos oselfos o menos...